Não foque no original, não foque em vender coisa de marca, não foque em vender coisas de grande relevância, foque em coisas simples, foque em coisas básicas. Começa do pouco! Três negócios que todo jovem pode começar em Angola hoje com apenas 50 mil quanzas. Mas para começarmos o vídeo com pé direito, vamos a três dicas importantes. Primeira, não foque no original, não foque em vender coisa de marca, não foque em vender coisas de grande relevância, foque em coisas simples, foque em coisas básicas. Começa do pouco, comece pequeno, empreender é sobre isso. Segunda dica e muito importante, faz um MVP, um mínimo produto viável, ou seja, não compra 10 caixas do que você quer vender, não compra 500 produtos do que você quer vender, compra o mínimo produto viável, ou seja, compra 10, para ver se vai ter um retorno de 100, compra 5 para ver se vai ter um retorno de 50, compra 15 para ver se vai ter um retorno de 200, 300, 150. Terceira dica e não menos importante, se inscreva nesse canal, me ajuda a te ajudar, me ajuda a continuar com esse conteúdo, me ajuda a sentir vontade de continuar a postar vídeos aqui, seja sobre o pouco que eu sei e sobre o pouco que estamos a descobrir do nosso próprio país. Primeiro negócio, venda de óculos ou armação. Não estou a falar desses óculos de marca, estou a falar desses mesmo que os moços costumam azungar no teu bairro, costumam vender no teu bairro. Esses óculos que eles vendem 2 mil, que eles vendem 3 mil kwanzas, você pode vender a 6, 7, 10 e até 12 mil kwanzas, o que é um retorno absurdo em cima de um produto básico. É o mesmo, já comprei um óculos que a minha mãe comprou a 8 mil kwanzas, apenas 3 mil kwanzas. O mesmo óculos, mesmo peso, nós até fizemos o teste para ver, tanto que uma vez eu troquei o meu e o dela e ela nem reparou. O mesmo óculos. E eu comprei a 3 mil kwanzas, ela comprou a 8 mil kwanzas. Sabe o que aconteceu? A minha mãe encomendou de uma página e eu comprei no monstro que estava a zungar no meu bairro. Então, se você descobrir a fonte desse monstro, talvez você consiga fazer um negócio que consiga ser sustentável por muito tempo e ir crescendo. E sobre como crescer o negócio, vai ter vídeo aqui no canal, por isso se inscreva como eu já disse. Segundo negócio, venda de utensílios de cozinha. Você pode vender cafeteira elétrica, tostadeiras, varinha mágica e outros diversos produtos. E a faixa de preço desses produtos é entre 5, 4, 12, 10, 15 mil kwanzas. Ou seja, as pessoas estão a vender no Facebook, nas páginas, a esses valores. E você pode comprar na mesma fonte de clientes e lucrar ainda mais se você tiver uma boa organização, principalmente uma boa plataforma. E sobre isso vamos falar em outro vídeo. Terceiro negócio, venda de utensílios de beleza. Sacadores, pentes, aqueles pentes que aquecem, que nós nunca vamos saber o nome. As babes sabem, mas nós nunca vamos saber o nome. E outros diversos produtos de beleza que você encontra numa faixa de preços entre 6 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil. E você pode comprar apenas uns 3, uns 5 e já ter um lucro por cima disso. Que dá todo o retorno que você investiu e principalmente mais dinheiro para investir em marketing. Última dica e talvez a mais importante desse vídeo. Separa entre 10 a 20 mil kwanzas para investir em marketing. Sempre, sempre, sempre. Ou seja, desses 50 mil kwanzas, gasta apenas 30, 35 ou 40 mil kwanzas. Separa 10, 15 ou 20 mil kwanzas para investir em marketing. Que isso vai valorizar o teu retorno. O que isso significa, Giovanni? Que sempre que você está a pensar em um negócio, você está a pensar em produtos, estás a pensar em serviços e também estás a pensar em marketing. E claramente, mais para frente, em estrutura.